Se você está assistindo esse vídeo do Mestreo em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Irozalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$118,00 para R$95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Mestreo em Lua. Nesse Mestreo em Lua eu vou falar sobre duas bibliotecas da linguagem de programação Lua. Uma delas é a Lua Requests e a outra é a Lua Gumbo. A Lua Requests e a Lua Gumbo são um conjunto muito interessante para você utilizar Lua para poder fazer scraping de dados, para poder pegar dados de páginas na internet. E eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. Nesse exercício da gente, a gente basicamente vai pegar o título de todos os livros que estão presentes em uma página. Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso exemplo. Esse site aqui, toscrape.com Deixa eu mostrar aqui. Ele é um sandbox criado para você brincar e experimentar com web scraping. É pegar dados de páginas web. No caso, a gente vai trabalhar com essa fictional bookstore aqui. E tecnicamente a gente vai tratar isso daqui, que são os dados da página, o HTML da página. Cada requisição da HTML, ela vem com diversos dados. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, estou abrindo a coisa errada. Pronto. Deixa eu mais ou mais. Ele vem com diversos dados. Pronto. Está vendo? E um deles é o corpo. Que vem, que é a página HTML em questão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está vendo? Ele resolvendo aqui. Doctype desde o início. Está vendo? Title e vai indo até o final. No exercício de hoje eu quero pegar isso daqui. Deixa eu mostrar para vocês. É a listagem de categorias. E depois ele começa a vir aqui o título dos livros. Espera aí. Aqui já tem um. A title. The Requiem Heads. Está vendo? Se você for descendo, você vai ver que tem outros. Aqui. Vamos lá. Alt essa imagem. The dirty little secrets of getting your dream job. Mais um. Está vendo? Mas essa informação, ela fica toda bagunçada na maioria do HTML. Não está bagunçada. Existe uma lógica. Mas, para todos os aspectos, ele está bem bagunçado. E a gente vai usar o Lua Request e o Gumball para fazer esse trabalho. Antes de tudo, eu tenho que mostrar. Deixa eu criar um diretório aqui de teste. Gumball. Gmb. Não. Gmb. Pronto. Cd Gmb. Vamos abrir o Visual Studio. Pronto. Antes de tudo, deixa eu explicar para vocês como fazer a instalação disso. Ok? É um processo bem simples, mas vale a pena mostrar para vocês. Então, eu vou criar um arquivo que depois vai estar no repositório do GitHub, chamado Configuring... Não, colocar... Não, vou deixar isso mesmo. Configuring.md. Pronto. Arquivo Markdown. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é que, obviamente, eu não vou... Só um instante. Que, obviamente, eu não vou fazer aqui porque eu já tenho instalado. Seria instalar a biblioteca Gumball. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Gumball Parser. Tá? O Gumball Parser é um parser de informação. Ou seja, ele pega e processa essa informação. Ok? Feito em C. E a gente já sabe bem a brincadeira, né? Lua e C andam aqui, juntinhos. Então, a gente precisa dessa biblioteca para poder utilizar o Lua Gumball. Ok? Para fazer a instalação é bem simples. Eu vou dar uma instrução para o Debian, mas para outras versões não deve variar muito. É uma simples questão de dar sudo apt install libgumbo 1 e sudo apt install libgumbo-dev. Com isso daí você já vai fazer a instalação da biblioteca Gumball para C. Ok? Depois disso a gente precisa fazer ela para Lua, né? Criar, puxar a biblioteca que funciona em Lua. Que é uma ligação entre a biblioteca C e a linguagem de programação Lua. Lua Gumball é bem simples, ele está no Lua Rocks, então é sudo Lua Rocks install gumball. Acabou. Só isso que precisa. Ok? Porém, o Gumball, apesar de ele trabalhar com o parsing do HTML, ele não faz a requisição. Você pode fazer a requisição usando HTTP, Lua HTTP ou até mesmo usar o curl, entendeu? Para buscar a informação e depois jogar ela para dentro do código Lua. Porém, existe a outra biblioteca que eu mencionei, que é o Lua Request. O Lua Request, ele facilita esse processo de requisição. Para instalar ele, instalar o Lua Request, é bem simples também. Lua sudo Lua Rocks install Lua Request. Ok? Isso aqui é tudo que você precisa instalar. Instalado, ele vai funcionar. Lembrando que aqui no nosso vídeo a gente está usando o Lua 5.3. Ok? A última versão. O 5.4 ainda está nas últimas etapas, mas ainda não foi oficializado como a versão atual. Estável atual. Então a gente continua, segue usando o 5.3. Deixa eu mostrar para vocês aqui, o site desses dois. O Lua Request é esse daqui. É de um desenvolvedor chamado Jacob Green. Ok? A utilização dele é bem simples. Se você for aqui no Basic Users, é basicamente isso aqui que a gente vai usar. Só que no exemplo, ele trabalha com JSON. A gente vai trabalhar com HTML para poder fazer o parse. Ok? E o Lua Goombo, que foi criado pelo Craig Barnes. Está aqui. Ele até tem a descrição, o sinopse. Lua Goombo usa HTML5 parser and DOM library for Lua. Ok? Original starts as a set of Lua bindings for the Goombo C library. Que foi o que a gente instalou aqui com o sudo apt. Que é necessário. Ok? E agora ele já expande em cima disso. Vamos começar a brincar? A gente tem a nossa página aqui. Que é a booktoscript.com. E eu vou criar um arquivo aqui chamado... Unrec.lua. Pronto. O arquivo rec.lua, ele vai ser basicamente o arquivo que vai fazer o fetching. Ou seja, que vai buscar... Na verdade não é o fetching, é o request. Ele vai buscar o HTML. Para isso, nesse arquivo a gente vai utilizar o LuaRequest. A utilização do LuaRequest é super simples. Basicamente a gente vai fazer localRequest é igual a requireRequest. Acabou. E a gente já tem a biblioteca no Lua, né? No nosso código Lua. Porém, a gente tem que fazer a requisição para um site. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Response é igual a requests.get. E aqui a gente vai colocar Argue. Deixa eu ver que eu não lembro mais... Com exatidão. Eu estou estudando Lua... Estudando Go ultimamente. Então... Eu estou começando a esquecer uma ou outra coisinha em Go. Mas em... Caramba, até os nomes eu estou esquecendo aparentemente. Em Lua. Tá? Vamos lá. Lua 5.3.argue. Porque eu não lembro a síntaxe da utilização dele. Basic Consult. Vamos no Lua.org. E... Documentation. Reference Manual. Argue. Lua Argue Check. Argue. 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 Argue mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar pelo teste. Vamos colocar aqui. For. I. V. In. E. Pears. Argue. Do. Print. I. V. Vou abrir um terminal aqui. E vamos rodar Lua 5.3. REC. Lua. Test. Ok. Tá. Não. Já entendi. Ele basicamente é um table. Né. Um. Funciona meio como um array. É. Se você passar. Test 2. É. Quanto mais argumentos você passar. Mais ele tem. Então. Beleza. Tudo isso que a gente precisa. Que eu precisava saber. Então. Voltando ao tópico. Né. A gente faz. Local. Response. É igual a. Requests. Que é a nossa biblioteca. Lua. Requests. Né. E o endereço. O endereço no caso vai ser. An. Na posição 1. Pronto. Feito isso. Né. É. Só para ter um eco para a gente. Aqui. Vamos. Vamos fazer um. Um loop pelo response. Né. Vamos fazer assim. For. I. V. In. Pairs. Response. Do. Print. I. V. E vamos colocar um. O. Read. Aqui. Só para dar uma pausa. Se eu não me engano. Isso funciona. E no endereço. Vamos pegar aqui. O. Site. Que é o. Descript.com Então vamos. Lua. 5.3. Hack. Lua. Vamos colocar aqui. O endereço. Ok. Está vendo. A primeira coisa que ele recebe. É status. HTTP 1. 1. 200. Depois ele recebe. Headers. Que é uma tabela. JSON. Status code 200. Que é isso. É tudo requisição de HTML. Tá. É. XML. É uma função. E. Depois por último. Deixa eu jogar aqui. Ele vem o HTML da página. Está vendo. Note que esse HTML não está tratado. Ele é literalmente a mesma coisa que acontece. Quando você clica em qualquer link. E dá. Aqui. No caso. No Firefox. É. Ver fonte da página. Tá. Não tem segredo nenhum. Pronto. Ok. É a mesma coisa. Mesmo dado. Mesmo material. Vamos passar a janela. Que eu não quero isso. Pronto. Porém. O que a gente vai fazer aqui. Vai ser diferente. Vamos. Vamos. Fazer. Isso daqui. Vamos. Né. Sabendo que o último. Qual era o nome do último mesmo. Status code. Status. XML. Json. Json. Acabei de passar por ele. Esqueci. Ela está vendo. É porque ele engole. Não tem problema não. A gente faz isso encaminhando para um arquivo de texto. Test. Txt. Mas para isso. A gente vai ter que tirar o pause. Senão não funciona. Deixa eu tirar o iop.reads. Vamos acabar com o teste.txt aqui. Vamos rodar de novo. E ele vai soltar tudo no teste.txt. A gente sabe que tem o json. Ah. Ele tem o text. Aqui. Está vendo. Text. Aí ele começa o html. Está vendo. E também tem os outros. XML. Function. Status code. Mas a gente fica o text. É o text que interessa para a gente. Então o que a gente vai fazer aqui. Vai ser. Return. Return. Response. .txt. Pronto. Da parte do fetching. É basicamente isso que a gente quer. E depois que a gente pegou essa informação. O que a gente vai fazer. Vai ser. Trabalhar com o Gumball. Então eu vou criar um outro. O arquivo Lua. Chamado process. Proc. 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 A coisa que a gente vai fazer aqui. Vai ser. Page. HTML. É igual a. Do. Do. Se eu não me engano. Vai ser do file. Do file. Hack. Hack. Lua. E. Hack. Lua tem que passar o endereço web. Se eu não me engano. Isso funciona. Hehehe. No. No. Satify. Of. Or. Directory. Ok. Ok. Hum. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Hard code. O endereço. Aqui. Pronto. Aí a gente não vai ter mais esse problema. Hum. Do. File. Hack. Lua. E. Rodou. Ok. Vamos dar um print no page HTML. Só para ter certeza. E. Está aí o HTML da gente. Aqui. Está vendo? Está aqui. Vamos passar a gemela. Pronto. Tendo o HTML. A gente já pode começar a trabalhar. Né. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Importar a biblioteca. Vamos fazer. Goombo. É igual a. Require. Goombo. Ok. E depois disso. A gente já tem o que a gente precisa para trabalhar. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer. É criar um objeto documento. Do. 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 A gente vai criar aqui. A gente vai criar aqui. Local documento. É igual a. Goombo. Ponto. Parse. Note que ele também tem o parse. File. Em Goombo. Tá. Que é para pegar um arquivo que você já baixou o HTML. Mas eu vou usar o parse. Porque eu estou pegando de uma variável. Parse. E vou colocar aqui. Page. HTML. Pronto. E eu escrevi errado. Documento. Pronto. Ele está aqui. Normal. Vamos experimentar. Vamos dar um loop pelo documento. Vamos. For. Iv. Impairs. Documento. Do. Print. Iv. Feito isso. A gente. Vê que a gente tem aqui. QuarksMods. E ChildNodes. Ok. Vamos olhar esse ChildNodes. Vamos colocar aqui. Documento. ChildNodes. Que é uma tabela. Vamos rodar ele novamente. Ok. Ele me respondeu. Table. Ele me respondeu. Esse if. LTE. Etc. E o lang. Tá. Isso aqui são strings. Né. Se você fizer assim. Vamos lá. Type. V. Vírgula. Vír. E rodar. Você vai ver. Ah não. É um table também. Aqui. Tá vendo. Table. 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 Tudo são tables. Ok. Mas vamos olhar essa primeira. Vamos fazer o seguinte então. For i. A gente sabe que tem 6, né. É igual a 1. Até 6. Não. i for menor que 6. Do. Vamos rodar isso aqui. End. Aí a gente tem que mudar o i e o v aqui. Para não dar conflito. I e vv. Então a gente vai colocar i. Vv. Vv. Tá. E vamos lá. Documento child nodes. E aqui eu vou colocar o i. Vamos experimentar. Ver se eu escrevi certo. Ou fiz besteira. Attempto compare new with number. E é igual a. E for menor a 6. Não. Acho que nem precisa disso aqui. Pronto. Nem precisa disso aqui. Vamos lá. Clear. Aqui. Ele tem o new. Ou seja. Não tem. Ah. Porque aqui não existe. Eu coloquei errado. Salvar. Clear. Opa. Pronto. Vamos rodar ele aqui. Ele vai dizer. O id é public id. É uma string. Name. String. HTML. System id. String. Data string. Essa daqui. Vamos. Olha que interessante. Table. Number. 4. 1. Table. 1. 1. Table. Tá vendo? Isso aqui são os elementos todos. Local name. HTML. Table. Etc. Tá? Ou seja. Ele começou a fragmentar. Dentro dos elementos dele. A página HTML. Tá? Porém. Isso continua para a gente. Extremamente. Complexo. De se trabalhar. Tá? Porém. O Goombo. Ele favorece. Você com. Milhões. Olha aqui. Milhões. Não. Milhões. É exagero. Mas com. Um monte. De. Tá vendo? Métodos. Para pegar essas informações. Para facilitar isso para você. Tá? No exemplo. Desse vídeo aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Como pegar os títulos dos livros. Que eu já falei. Mas antes eu queria mostrar para vocês. Isso daqui. Vamos no home da página. Olha aqui. Deixa eu pegar esse dado aqui. Para mostrar para vocês. Pronto. É. Se você olhar aqui. Deixa eu substituir documento. Pronto. Se você olhar aqui. Ele cria uma variável chamada full. Tá? Que. Invoca o método. Do objeto documento. GetElementById. E. Aqui ele dá. Full. O que que é o id? Você já deve estar careca de saber. Mas. Vamos lá. Deixa eu colocar id. Igual aqui. Olha só. Todo tag HTML. Tá? Ele pode ou pode não ter. Tá? É. Um id. Um class. E uma série de outros atributos. Isso da linguagem de programação HTML. Para você trabalhar com. Com. Web scraping. Né? Você vai ter que. Entender um pouco da linguagem. Que você está fazendo o scraping. No caso HTML. Né? Então você tem que dar uma pesquisada. Pesquisa o que que é o id. O que que é o class. Ok? Você vai entender. Um pouco melhor. O funcionamento deles. Mas aqui tem um exemplo bem claro. De class. E de id. Tá vendo? O que ele está fazendo aqui. Ele está falando. Olha. Me dê. Get. Né? Ou seja. Pega. Pega. Não. Pegue elementos. Pelo id. Pelo id. E o id. Que ele colocou aqui. É full. Né? Full. Obviamente. Não vai existir. Vamos dar aqui um print. Text. Tá. Aqui o que ele está dando. É pedindo child nodes. De full. Ok. Vamos rodar. Attempt to index. A new value. Local full. Ok. Porque ele não tem nada. Vamos experimentar diferente. Vamos pegar esse id aqui. Promotions left. Que a gente sabe que existe na nossa página. E ele veio para a gente aqui em branco. Por que? Promotions left. Não tem nada dentro dele. Então ele talvez não seja o melhor exemplo. Que a gente queira ter. Promotions default. Promotions left. Praticamente não tem nenhum id aqui. Com coisa dentro. Tá vendo? São só divs vazios. A não ser o body. Vamos tentar com body default. Deixa eu jogar na tela cheia. Continua vazio para a gente aqui. Ok. Child nodes. 1. Data. 1. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar. Vamos pegar. Deixa eu tentar pegar por class. E vamos tentar pegar a class. Deixa eu ver aqui. Class. Pronto. Class default. Não. Não quero essa. Deixa eu pegar uma class. Que vai ter uma coisa bem simples dentro. Um texto. Por exemplo. Class. Thumbnail. Deixa eu. Vou dar com thumbnail. Get element by class. Attempt to call a new value. Ok. Deixa eu olhar a documentação. By class. Class name. E com N maiúscula. Pronto. Clear. Get element by class. Vamos lá. Attempt to index a new value. Field child nodes. Ok. Vamos experimentar. Vamos dar print no teste aqui. No for. Ele tem um table. Vamos lá. For. E. V. Em. Pairs. For. To. And. E aqui dentro. Um. Print. E. Olha aqui. Que legal. Clear. Ele me devolveu. Tá. Tudo. Tudo. Ok. Que tem. Na classe. Thumbnail. Tá vendo. Olha só. São todos imagens. Olha aqui. Que legal. Todos os endereços de imagem. Tá. E. O texto alternativo deles. Que a classe. Thumbnail. Ok. Então. A gente pode fazer o seguinte. Vamos. Ver. Vamos tentar isso daqui. Deixa eu rodar novamente. Só para eu ter ele. Aqui na tela. Para não ficar louco. A gente pode fazer. Tentar fazer o seguinte. Local. Full 2. É igual a. Full. Get. Elements. By. ID. E. Vamos tentar. Se eu não me engano. É assim. Pegar. SRC. E fazer um loop. Por full 2. Não. Attempt to call. New value. Get element by id. Ok. É id. Minus. Clou. Pronto. Hum. Attempt to call. New value. Método. Get element by id. Ok. Vamos fazer diferente. Então. Deixa eu ver qual. Deixa eu colocar aqui. Type. V. V. Table. Ok. Isso aqui é um table. Tá. Então. Vamos fazer o seguinte. For. For. I. V. V. In pairs. Do. Print. I. Type. V. V. Ent. Vamos lá Line, number, offset, number, child, node, stable Column, number, 109 Ok, ok, ok Bad argument, 1, 2, pair, stable, expected, got, number No final ele quebra aqui Proc, lua, 8 Bad argument, 1, 2, pairs, stable, expected, got, number Tá, que foi, é o daqui que ele deu erro Que é o final aqui do V Ele é o número Tá, mas isso não importa pra gente O que importa é isso daqui, olha só Se você ver, ele tem um table, parent nodes E ele deve ter um child nodes aqui Vamos experimentar o seguinte Vamos dar print full 1.child nodes Vamos ver o que que vai sair daqui Table, ok Vamos colocar um aqui só pra ver New Curioso New, tá Então é porque ele é um table não indexado Ele não tá pelo número Ele não voltou nada porque ele não tem nada Ok, ok, ok Ok, ok Bem, vamos, 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 vamos seguir em frente com isso daqui ForRiv impairs full Do End Print Ele é indexado e dentro dele tem o valor aqui Do link e o alt Ok Eu tava pensando em tentar pegar aqui o jpeg Fazer download do jpeg como um exercise Vamos experimentar isso aqui Vamos experimentar isso aqui ToString ToString Ok Tá, eu consigo colocar isso como um string Eu tenho certeza que ele vai ter aqui como pegar o src Na documentação do Goombo Porém como esse não era o objetivo principal Só acabou me chamando a atenção Quando o class thumbnail retornou já o jpeg Que seria muito legal mostrar pra vocês pegar ele Por questões de tempo Eu não, não vou seguir com isso agora Recomendo que vocês deem uma olhada na documentação Vamos voltar pro O foco principal da coisa Que era Tendo aqui Que eu vou colocar até aqui Elementos Tá Tendo o foco da coisa Como O que a gente queria que era o nome dos Títulos Dos títulos dos livros que estão na página Que são esses daqui Tá vendo O nome deles A gente vai fazer o seguinte Vamos fazer um loop For i Elemento Em I pairs Porque a gente já sabe que é numerado 1, 2, 3 Tá vendo aqui na janela Elementos Do Vamos dar print No elemento Elemento Com Elemento Com Get O que que eu vou pedir É o atributo que eu quero Então vai ser Deixa eu colocar aqui Attributes Has attributes Ele vai ter uma outra opção aqui Que vai ser get attributes Aqui ó Tá vendo Elemento Get attributes E o que eu vou querer vai ser o title Pronto E vamos dar end aqui Clear Ele tá tudo em branco Ah tá Porque ele tá pedindo dentro de thumbnail Deixa eu dar uma olhada no html aqui Pro título do filme O título do livro não vai tá nisso O título do livro vai tá em outra Eu tô pegando a categoria errada Vamos lá aqui Lead Div alert warning Mais container Product pod H Ah ele tá aqui no link Tá vendo ó Title A light in the attic Todos eles tem Tip in the velvet Ok Perfeito Então vamos fazer o seguinte Vamos usar title aqui Vamos dar clear Nada ainda Hum Tá vamos usar A Que é o link Oh meu deus Elementos documento get elementos by class name Ah tá Eu tô Pelo class name ID Ele não vai encontrar uma classe A Hum Attempt to call a new value Meto get elementos by ID Eu tenho esse 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 tom De fazer isso Vamos fazer uma abordagem diferente A gente já tem documentos Então pra que que a gente Não vamos se preocupar com elementos Vamos aqui em documentos só Elemento Impers Documento Tá Eu vou querer os links Você também pode fazer dessa forma Tá Você tem um documento Você pode Link Links E pronto A gente tem aqui O título dos filmes Dos livros todos Tá vendo Mas ele veio aqui Com algumas coisas desnecessárias Tá vendo Que são outros links Que não tem O title Porque eles são outros tipos de link Né E o cara que desenvolveu o site Ele colocou só Isso daqui Né Uma coisa que a gente pode fazer Pra isso Vamos tentar fazer o seguinte É Local Elementos É igual a Gumbo Ponto É Deixa eu tentar Aqui ver Na documentação Has attributes Não Eu quero get Vai ser sempre get Get Attribute Get Element Element by id Vamos tentar O get Element Ponto Id Vamos colocar aqui Links É igual a Gumbo Ponto Get Element By id Vamos colocar aqui O id Dele a Na verdade Não vai ser Nem pelo id Vai ser pelo Tag Name Get Element By Tag Name Na verdade É Porque está errado Aqui Documento Dois Pontos É o método Do objeto Documento Pronto E aqui A gente Já Tá A gente Está recebendo Isso daqui Então o que a gente Pode fazer É o seguinte É Aqui a gente Segue pegando De Todos os Links Não é Mas Antes Dos Produtos Ele tem mais De um link Então ele vai Continuar Sempre Não Até que não Vai não Vamos olhar Aqui Product Pod Ok Imagem E a classe Vamos colocar Product Pod Que eu quero Me livrar Das informações Desnecessárias Está vendo Que são esses Vazios Aqui Absurdo Isso aqui São outros Elementos Se eu colocar Aqui I, Espaço Opa Elemento Você vai ver Aqui Está vendo Existem linhas Vazias Aqui Tá Quantos São links Que não Não interessam Muito Vamos fazer Aqui Links Links Ips Table Expect Got New Ok Tá A gente tem outra forma de fazer isso também A gente pode fazer o seguinte A gente pode Pegar do documento mesmo E fazer o seguinte If Elemento .get Attributes Title For Diferente De Em branco Then Opa Deixa eu jogar o then Table.insert O nome da tabela Que vai ser Livros E vai receber O elemento Get Attributes Title Vamos dar um End Nessa brincadeira Deixa eu abrir ele aqui Uma tabela vazia Local Livros É igual A um Table Vazio E no final Deixa eu dar Print Não For Ir V Em Ips Livros Do Ahm Do Print V Deixa eu colocar até I Vírgula I Vírgula Só poder ter uma indicação Rodar aqui No Number of arguments Wrong number of arguments To insert Hmm Vou fazer o seguinte Pronto Vai ser rodo assim A tempo de tocar o anel Eu falo E método Insert Caramba Meu Deus Table.com Cact Insert O que que insert Recebe? Lista Posição E valores Está certo Vamos fazer o seguinte Vamos voltar para a forma antiga Table.insert Livros E aqui vamos forçar Do string Bad argument Bad argument One To string Value Expected For For I Elemento Impairs Documento Links Do Elemento Get Attributes Title Diferente de new Table Table Insert To string Elemento Get Attributes Title Vamos resetar aqui Print Elemento Get Attributes Title Ok Ele volta aqui A imprimir Os títulos Vamos imprimir aqui I vírgula também Opa Mania de colocar 1 no lugar do I 81 83 85 87 Ok Vamos fazer assim também Vamos colocar isso daqui Porque eu quero saber aqui Onde exatamente MS acaba Cada Atempto Com a new value Na linha 8 Opa Claro Atempto Com a tendência New value Engraçado Toda vez que eu tento Fazer isso daqui Ele dá um problema Deixa eu Título É igual a Pronto Elemento Get Attributes Title Deixa eu experimentar Agora com o título Vai virar isso Que tava me dando problema Atempto Com a tendência New value Global Título Hum Complicado Complicado Aqui ele volta Aqui ele volta O título ele volta Tá vendo? Tá Vamos fazer o seguinte Se o título Se o título for diferente de vazio Na verdade aqui ele tá colocando como new né Tudo é new Diferente de new then print título Opa End expect Eta Gustavo Pronto Ok Ele tá pegando aqui os títulos certinhos A gente meio que conseguiu matar A nossa A nossa necessidade Que a gente precisava Então vamos fazer o Então vamos fazer o table.insert E vamos em livros Adicionar Não vou colocar posição Porque eu não quero que entre na última Livros título Vamos dar clear Ok Perfeito Funcionou Então a gente pode dar For E V Em E Pairs De livros Do Print V End Pronto Agora a gente tem uma lista de todos os Livros Dessa página Tá vendo? Ok Então o que a gente pode fazer aqui é Vamos voltar pro link A gente sabe que se a gente clica No Ele tá aqui no ToScript A gente clica no Next Catalog page 2 Deixa eu experimentar o Catalog page 1 Aqui Ok Tá vendo o que que tá acontecendo aqui? 2 3 4 Tá vendo? Todas as 4 páginas Têm títulos Trabalham com o mesmo Formato Então a mesma regra Do mesmo código que eu escrevi Vai funcionar pra todos eles Entendeu? E a gente sabe que tem 50 aqui Né? Então tecnicamente a gente pode fazer um loop De 1 pra 50 Não pode? Vamos fazer o seguinte Deixa eu diminuir isso daqui Ok O do file é o do file Também Ahm... Aí a gente vai fazer o seguinte Vamos direto pro page HTML Ok E vamos pegar esse link aqui Ao invés do padrão Ok Mas aqui dentro A gente vai fazer uma Uma concatenação String.format Ok E a string vai ser essa aqui Deixa eu apagar as aspas duplo Dei o aspas duplo em lua Aqui E aqui a gente vai colocar d E aqui a gente vai colocar n Ok A gente vai conseguir entender mais ou menos o que eu estou fazendo aqui Basicamente eu estou criando uma variável local.html Que faz o get Né? Com lua requests Das páginas Da página no caso Só que aqui no page Ele recebe n E o n vai ser O número da página A gente sabe que é 1 pra 50 A gente pode literalmente fazer isso daqui Olha que legal Deixa eu colocar livros aqui do lado de fora Tá? É muito importante que ele fique do lado de fora Isso daqui não preciso mexer Mas vai ficar E isso daqui Tá? Ele vai entrar num for Vou fazer assim For 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 E é igual a 1 Até 50 Do End E aqui dentro a gente coloca Deixa eu acertar isso daqui Que está horrível Pronto Na verdade Esse aqui fica dentro desse Eita Barbeiragem Pronto Agora está bonitinho Ok? Vocês entenderam mais ou menos como é que isso funciona? Agora o que eu estou fazendo aqui É lupar por todas as 50 páginas Fazendo o page html Pegando o título dos livros que estão nele Ok? Tá? E inserindo na tabela livros E no final eu vou lupar a tabela livros Ok? Deixa eu jogar assim Tela cheia Clear Vamos rodar Com sorte a gente vai pegar os títulos de todos os 50 Das 50 páginas de livro Bad argument 2 To format Number expected got new Ok Ah, porque eu coloquei n É i Pronto Erro bobo Mas já está resolvido Bad argument 1 to parse String expected got stable Ah, bad argument 1 to parse Na linha 8 Ah, tá É porque é ponto text Dá clear Vamos ver Tecnicamente ele está lupando por todas as páginas, né? Isso daí deve tomar um tempinho Pronto Aqui Alight in Eric Tip in the Velvet Submission Sharp Object Olha como é que ele vai indo aqui Olha o tamanho da lista Tá? Olha que legal Ou seja Ó, gigante, gigante Pronto Quanto vocês apostam que se eu for lá no site da página 50 O último vai ser o Mil Places to See Before You Die Vamos tentar? Vamos aqui pular logo colocando o page 50 Mil Places to See Before You Die Tá vendo? Ou seja, a gente fez aqui Nessa Mastro em Lua Tá? Um scraping de 50 páginas De um catálogo de livros Ok? De uma loja online Que na verdade isso aqui é um bookstore, né? Tá vendo? Pra comprar Pegando o título de todos os livros Ok? Essa é a funcionalidade do Gumbul Principalmente quando ele está junto com o Lua Request É você poder fazer esse tipo de coisa Tá? Isso é um Mastro em Lua que não Não foi exatamente Bem linear Bem correto Porque isso não é uma coisa que eu faço sempre Esse scraping de dados assim Não é uma coisa que eu faço sempre Ok? Então não é uma coisa que eu tenho muita familiaridade Então eu tive que meio que cutucar Com certeza alguma coisa que ainda dá pra ser facilitada Com as funções que existem aqui no Lua Gumbul Mas aí fica pra você pesquisar o Lua Gumbul Ok? Porém era uma coisa que já tinham pedido há muito tempo Que tava na minha lista pra fazer De como mostrar Como funcionaria um web scraping Mostrar como funcionaria um web scraping Né? É... Com a linguagem de programação Lua Porque Python é tão utilizado pra fazer isso Mas Lua é uma linguagem Que dá pra fazer E dá pra fazer bem Você vê que eu peguei aqui os títulos Ok gente? Tudo isso utilizando as bibliotecas Lua Gumbul do Craig Barnes E Lua Request do Jacob Green Dois desenvolvedores de Lua Que contribuem com a plataforma Com o universo de desenvolvimento Lua Ok gente? Galera Já estamos aí na casa de 50 minutos Por hoje a gente vai encerrar Eu gostaria de ter pego as imagens também Mas provavelmente É até bom que eu não tenha Não tenha seguido com isso Porque eu acabaria tendo que mexer com mais coisa Pra poder salvar a imagem Jogar um Wget Um S.execute Wget Pra poder pegar o link Concatenando o endereço total Mais a parte do endereço da imagem Mas dá pra se fazer Ok? É tranquilo de se fazer E é aquela coisa Você fez pra uma página Vai funcionar pra todas elas A gente só tem que lupar Né? Essa é a vantagem de você fazer isso Imagina se eu tivesse que copiar e colar isso Esse é um trabalho de louco Um trabalho baçante Que demorar pra caramba E com o poder da programação Lua Da biblioteca Goombo E da biblioteca Lua Request A gente conseguiu fazer isso Relativamente rapidinho Ok gente? Galera Por hoje eu vou ficando por aqui Obrigado por ter assistido mais O Mestre em Lua Vocês conhecem muito bem Quais são as nossas mensagens A primeira mensagem é o nosso grupo do Telegram Você pode trocar mensagens Tirar dúvidas sobre esse Mestre em Lua Que você acabou de assistir Que foi muito legal Apesar de ser meio que uma aventura De uma coisa que eu não estava tão familiarizado em fazer Ok? Se você não quiser bater papo Mas você ainda quiser ser notificado pelo Telegram Das coisas legais que eu encontro Aqui você encontra o nosso canal de notificação no Telegram Ok? Os links também estão na descrição Se você quiser clicar diretamente E acessar rapidinho Ok? Como sempre eu preciso falar também Que a gente precisa de ajuda Nosso canal não faz dinheiro nenhum Eu gasto meu tempo no final de semana Pra poder fazer isso Ok? Então eu acertei algumas plataformazinhas Pra ajudar a gente A primeira delas é o Coffee Ok? O Coffee é uma plataforma onde você litra Mas pode comprar um cafezinho pra mim Ok? E manter acordado nesse domingo de manhã Gravando vídeo pra vocês Ok? O segundo link É pra quem quiser se tornar um patrono das artes E apoiar a arte de criar vídeos educacionais Na linguagem de programação Lua Pra isso você usa o Apoia-se Que está aqui do lado Novamente links também clicáveis aqui embaixo Ok? E se você quiser contribuir não só com o canal Mas quiser fazer uma doação dois em uma Você já deve estar cansado de ouvir eu falar isso Existe também o Liberapay O Liberapay é uma plataforma igualzinha ao Apoia-se Com a diferença de que o código fonte da plataforma É disponibilizado gratuitamente sob licença open source Isso significa que você pode pegar o código fonte do Liberapay E criar o seu próprio Liberapay Se interessar ou analisar o código Estudar como ele funciona Ok? E modificá-lo pra plataforma que você quiser criar Então fazendo uma doação pelo Liberapay Uma pequena comissão fica com eles Essa comissão ajuda a manter o projeto vivo Então é uma ótima oportunidade Pra você fazer uma doação pro projeto open source E pro nosso canal Tudo ao mesmo tempo Ok galera? Vocês sabem muito bem o que eu vou falar agora Você já está aqui várias vezes junto comigo Então você já conhece o esquema Um abraço pra vocês gente E continuem estudando Lua Tchau Tchau Tchau